Fala galera, tudo certo? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai analisar mais uma partida para a nossa série Grandes Talentos Mas hoje é uma partida muito especial Que na minha opinião é uma das partidas mais bem jogadas que eu já vi nessa idade aqui no Brasil pelo menos Uma profundidade, um nível tático muito grande E são dois meninos, são dois guris de 12 anos de idade O que chama a atenção, são muito novos E dando aquela nossa visibilidade para as crianças aqui do nosso país A gente vai ver uma partida agora entre dois jogadores aqui do Sul O Thiago Kim, que é o atual número 5 jogador ranqueado no Brasil, sub-12 Jogou de brancas, é um jogador de Blumenau, muito talentoso Que eu já tive a oportunidade de jogar duas vezes com ele Foram partidas bem duras E é um menino que com certeza tem um futuro brilhante pela frente no meio enxadrístico E de pretas, João Valmar É um menino aqui de Curitiba Também com 12 anos de idade Em que é um jogador que também está calculando muito bem E que com certeza também tem um bom caminho a trilhar aí no meio do xadrez Bom, essa partida foi jogada nesse final de semana Num IRT, num torneio que teve aqui em São José dos Pinhais Na região metropolitana de Curitiba Foi uma partida no ritmo pensado Então cada jogador tinha uma hora com 30 segundos de acréscimo E fiquem até o final da partida O desfecho dela é brilhante Em função da idade, pouca idade que eles têm Chama bastante atenção Aliás, o torneio em São José dos Pinhais jogado Tinha muita criança De um modo geral E as crianças jogando um bom xadrez Apresentando um bom xadrez Dando muita dificuldade Para os jogadores mais experientes ali Mostrando que o xadrez aí não precisa ter Só a idade A criançada nova aí estão jogando super bem Bom, então vamos lá Vamos ao que interessa A partida entre Thiago Kim e João Valmar Nesse final de semana em São José dos Pinhais O Thiago começou jogando o lance 1 e 4 João Valmar respondeu com c5 A defesa siciliana Cavalo f3 D6 D4 Jogou a variante aberta O Thiago Kim Comeu de cavalo Cavalo f6 O clássico tocando o peãozinho aqui de e4 Cavalo c3 defendendo E a6 Bom, lembrando que essa ordem de lances aqui Ela lembra a Neidorf Ela entra na defesa Neidorf A variante Neidorf da siciliana E aqui o Thiago Kim jogou o lance f3 Algumas pessoas Alguns alunos meus me perguntam Por que que f3 Nesse momento E não bispo e3 Para entrar no ataque inglês direto E uma breve explicação É que se você joga por exemplo Bispo e3 direto Que é super natural E é teórico É um lance muito jogado Você pode permitir que as pretas Joguem cavalo g4 Tentando expulsar esse bispo do tabuleiro Tentando trocar um pouco esse bispo E aqui as brancas tem que estar bem preparadas Nessa linha Porque existem duas possibilidades aqui O branco jogar com bispo g5 H6 Bispo h4 G5 Bispo g3 E bispo g7 Só que muda um pouco a estrutura De peões E a colocação das peças O bispo que geralmente está em e3 Agora está na casa de g3 Isso dá uma boa mudança E esse bispo geralmente Na Neidorf não sai por g7 E aqui ele já está Numa diagonal bem maior Então é uma outra estrutura Uma outra posição Depois de por exemplo Bispo e3 cavalo g4 Tem uma linha também bem jogada A nível de grande mestre Que é jogada bispo c1 Voltando o bispo para a casa inicial E o cavalo agora está em g4 Sem muita justificativa É um cavalo meio estranho Que saiu de uma casa natural de f6 Que ele estava E está na casa de g4 E o lance mais jogado aqui É voltar o cavalo para f6 E a gente volta para a posição Que estava antes E aí as brancas Geralmente tomam Uma outra decisão E jogam uma outra linha Aqui pode jogar f3 mesmo Pode jogar h3 Pode jogar bispo c4 Bispo g5 Enfim Várias linhas Atuais Contra a Neidorf Ok Então foi jogado f3 Por parte do Thiago Kim Com certeza Evitando esse cavalo g4 já E5 Cavalo b3 Bispo e7 Bispo e3 Até aqui tudo teórico Desenvolvimento normal E aqui a gente está entrando Em uma posição já Onde as brancas Vão fazer o rock grande Aqui na ala da dama E as pretas Vão fazer o rock pequeno Na ala do rei E vai fazer aquele famoso ataque De uma ala contra a outra Então a Neidorf Tem essa característica E é uma partida bem agressiva Rock grande Rock pequeno G4 Começou a famosa avalanche Das brancas aqui Que querem jogar g4 H4 E atacar o rock das pretas Enquanto as pretas Também Vão fazer uma avalanche Vão jogar b5 A5 Torre c8 Dama c7 E assim por diante Então é uma partida bem dinâmica E para a idade deles Eles tem uma boa memória A criança tem uma boa memória E muitos professores Muitos técnicos Passam muita decoreba Que a gente fala no xadrez A criança decora muito fácil Só que aqui foi mais além Não foi muito a coisa De decoreba não A intuição Teve muito presente Nessa partida Foi jogado b5 H4 Torre c8 Rei b1 Do Thiago Kim Um lance muito importante É um lance profilático Que a gente fala É um lance que Ele está Adiantando o plano das pretas Porque daqui a pouco As pretas vão abrir A coluna c E vão fazer um ataque direto No rei de c1 É que o Thiago Já joga o rei para b1 E o rei está mais seguro E aqui o João Valmar Jogou cavalo b6 Que é um lance bem temático E bem Era muito jogado Pelo Kasparov Também nas partidas Que ele jogava Naidorf Em que a ideia É apoiar o avanço Dos peões E também Quem sabe um dia Saltar para c4 Em que incomodaria Bastante aqui As brancas O Thiago O Thiago Não tem um lugar Muito bom Para tirar o cavalo Ele não pode jogar Cavalo a4 Se ele joga Cavalo e2 Por exemplo Ele leva Cavalo c4 E está meio feio Aqui Foi atacado A dama O bispo E vai perder O par de bispos Só que de uma maneira Um pouco mais Ruim Aqui ele preferiu Jogar primeiro Bispo por b6 Dama por b6 E cavalo e2 Bom Aqui o João Continuou o ataque A5 Lembra né Precisa fazer uma avalanche Aqui na ala da dama E os peões estão chegando E aqui a primeira Imprecisão Provavelmente É do Thiago Kim Porque Nessa posição aqui Seria interessante Ele jogar com g5 Ele precisa jogar Com energia Essa posição E por exemplo Depois de g5 O João Possivelmente Cavalo e8 Pro cavalo auxiliar Na defesa Aqui também Opa Pro cavalo auxiliar Na defesa Aqui do rock E etc E aqui o Thiago Continuaria avançando Com g6 H6 E está nos temas Dos ataques Na Nidorf Só que cavalo g3 É um lance muito passivo E aqui ele foi punido Severamente O João Valmar Jogou aqui A4 Tocando o cavalo de b3 Cavalo c1 E aqui é interessante Porque por exemplo Se o Thiago Jogasse g5 Aqui Tentando dar continuidade No ataque dele Aqui ele perde Porque por exemplo Depois de a por b3 Peão por f6 Peão por c2 Cheque E parece que as brancas Podem jogar dama Por c2 Sacrificando a dama Porque depois de Torre por Peão por Aqui parece que o Branco vai conseguir Alguma coisa Capturando em f8 Ou capturando a torre aqui Só que não funciona Porque depois de Torre c8 Está tudo tranquilo E a posição Das pretas É completamente Vencedora Então aqui Ele teve que jogar Cavalo c1 Que é um lance Bem passivo Mas está defendendo Ainda tudo B3 Começa aqui A combinação Fantástica Por parte do João Valmar B3 Um lance temático Rompendo Abrindo linhas Em cima do Roque das brancas Porque quer trazer Talvez futuramente Torre a 8 E trazer a outra Torre para c8 O par de bispos Aponta para aquele Lado do tabuleiro Então O ataque Está acontecendo E as brancas Tem que se defender Muito bem aqui Depois de c por b3 A por b3 Aqui o melhor lance Para as brancas Com certeza Seria cavalo Por b3 Abrindo um pouco As linhas Mas não deixaria A torre entrar Na segunda Que foi o que aconteceu Aqui o Thiago Jogou a3 E já começou A levar uma combinação Simplesmente Espetacular Aqui por parte Do João Valmar Levou torre c2 A torre está Apoiada pelo peão Dama e1 E fez a famosa Bateria Na coluna c Dobrou as torres E aqui vem Uma parte Espetacular Aqui o Thiago Que impossivelmente Estava com medo De alguns sacrifícios Aqui em c1 Ou Trazer o cavalo Para c3 Para ajudar na defesa E ele jogou Cavalo de c2 Para trazer Cavalo c3 E agora Eu deixo Por conta de vocês Para quem quiser Pausar o vídeo Um pouco E tentar analisar E pensar na combinação Que o João De 12 anos de idade Deu Eu deixo com vocês Aí E depois vocês Voltam aqui comigo Então Nessa posição João Valmar Jogou torre Por b2 Cheque Exclama Duas vezes E Aqui a posição Já é muito triste Já Por exemplo Se o Thiago Não aceita o sacrifício E joga Por exemplo Rei a1 Aqui a posição Já é Muito Desconfortável Porque Ele pode jogar Torre a2 Cheque Rei b1 E b2 E a torre Está defendida Pelo bispo Está defendida Aqui pelo bispo De De Pelo bispo Aqui de e6 E está ameaçando Torre a1 Mate Simplesmente Inevitável E se por exemplo Joga Nessa posição Que foi jogado Rei por b2 Seguiu Torre c2 Cheque E rei B1 Bom Nessa posição A intuição Depois eu conversei com o João Durante a partida A intuição dele Segundo ele Ele falou que sentia Que estava a ganho Só que aqui ele não arranjou A melhor combinação Aqui por exemplo Ele podia ter jogado Dama c5 Que é um lance Simplesmente Fantástico E está ameaçando Jogar dama Por a3 Está ameaçando Jogar torre b2 Cheque Por exemplo Vamos supor que as brancas Jogam um lance Passivo aqui Que seja Cavalo c1 Por exemplo Toma mate De uma maneira fantástica Torre b2 Cheque Se rei por b2 Dama a2 Cheque Rei a1 E b2 mate Então aqui toma mate também Se por exemplo Joga nessa posição Depois de rei b1 Dama c5 Se joga por exemplo Torre c1 Leva uma combinação Também espetacular Aqui Que seguiria por exemplo Com cavalo por g4 Se peão por g4 Leva mate em 8 É fantástico A posição do rei branco Como é ruim Leva dama por a3 E agora está ameaçando Mate em 1 As brancas jogam Torre por c2 Defendendo A princípio Mate em a2 Mas a sequência É simplesmente fantástica Mate em 7 Agora Peão por c2 Cheque Rei por c2 Dama a2 Cheque Rei d3 Bispo g5 O lance é fantástico Porque está ameaçando Mate agora Aqui em c4 Dama c4 mate Se por exemplo As brancas jogam Dama c3 Para defender o mate Leva bispo c4 Cheque Não pode comer de rei Porque a dama Está defendendo o bispo Dama por c4 E dama d2 Mate Incrível Incrível A posição em que Se encontra o rei branco Como ele pode levar Tanto tipo de mate Assim E Aqui o João Não jogou dama c5 Ele jogou b2 Em que Complica bastante a vida Na verdade das brancas Mas ainda as brancas Têm um recurso Muito bom aqui Que o Thiago Estava apurado no tempo Não viu Que era dama b4 Em que Dama b4 Nessa posição Já deixa as brancas As brancas Têm uma torre a mais E a dama aqui Defende tudo Só que é um lance Que o Thiago Não viu na posição Aqui as brancas Jogaram rei por c2 Depois de rei por c2 Dama b3 Cheque Rei d2 E agora Aqui O preto Podia jogar cavalo Por g4 Também Que é um lance Muito bonito Mas aqui o João Jogou d5 E Aqui caiu a seta Do Thiago Kim A posição Está muito bagunçada Segundo a Engine As brancas Têm que jogar Com uma perfeição Com uma clareza Muito grande Para não levar mate Nessa posição Então com certeza Que o Thiago Teria algumas dificuldades Para se defender Provavelmente Se defenderia Se tivesse mais tempo No relógio Mas daí O tempo dele caiu Mas aqui também Funciona cavalo Por g4 De uma maneira Fantástica Depois eu estava Analisando com o João A partida Nos pitacos De lances Surgiu um cavalo C1 aqui Mas também perde Porque depois de B1 Igual a cavalo Cheque Rei E2 Dame E3 mate E simplesmente O João sacrificou Duas torres Nessa partida E abriu Completamente O rock das brancas E mostrou Que na Neidorf Você tem que ter Uma iniciativa Muito grande As brancas Não podem também Ficar passivas E E aquele negócio Uma partida Dinâmica Com duas crianças Sub-12 Um número 5 Do Brasil João Valmar Nesse torneio Ganhou 103 pontos De rating feed Vai dar um salto Com certeza Lá pra cima Dos tops Do Brasil Sub-12 Então é um torneio Que me chamou Bastante atenção Essa partida Que foi Na penúltima rodada Do torneio De São José dos Pinhais Então galera Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Curtido a partida Compartilhem É isso que a gente Tem que dar valor aqui É muito legal Analisar a partida De GM De MI Só que essa criançada Eu acho que vale a pena Também a gente Dar um 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 clique Pra eles Dar uma Uma boa visibilidade Beleza Curtam Inscrevam-se no canal Quem ainda não é inscrito Compartilhem o vídeo Pra todo mundo ver Pra pessoal da escola E etc Falando em escola Um abraço E um beijo Pro pessoal Da escola Miguel Krug Aqui de Curitiba Os alunos meus Que pediram um abração Aqui no vídeo Estou mandando pra eles Beleza? Pessoal é isso Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau